O que é isso? Pincel, pincel Eu só sei que ultimamente tu tens me descontrolado Ocupas a minha mente sem eu ter autorizado Se não fosse a timidez eu já tinha te confessado É perca de tempo nós não estarmos lado a lado Eu quero ser o melhor amigo do teu ponto G Posso te tocar até tu ficas a tremer Foco no prazer porque eu quero te ver Eu vou te ensinar o que eles não sabem fazer Pega meu coração, pare, pare Pare, pare Se eu não parei de apontar, então despari Então despari Tem quem não sei que te dá toda a chura que eu Tenho mais na teia Esse é o teu papel Esse é o teu papel Ei como é bom, tão bom, te ter Vou te tocar e dar prazer Desligo o teu telefone Hoje eu fico no comando Vou te fazer dizer o meu mundo Minha mão firma no teu Não era suposto mas encaixas tão bem Eu faço plano e sem te ter eu não sei Eu penso em ti até quando não tô bem Tenho que esquecer Mas basta ver a tua story lá no Insta Pensar Eu fico em choque porque eu amo teu dress Por que é que tinhas de ser assim tão fresh Por que é que tinhas de ser assim tão bem Eu fico em choque porque eu Tenho mais na teia Esse é o teu papel Esse é o teu papel Meu Deus Meu Deus Maire Sua E aí